Então, olha só o que publicou o imitador de focas hoje. A paixão de parte significativa de jornalistas com o PSDB é um negócio que nunca vai entrar na minha cabeça. Olha, ô Felipe Neto, muita coisa não vai entrar na sua cabeça, porque ela está muito ocupada já com o grande Barroso. Agora, nessa você até acertou. Só me causa espanto, alguém que deu palestra no Instituto Lula não entendeu o tipo de sedução que os tucanos exercem em jornalistas. É muito parecido, fica a dica, da sedução que o PT exerce em muitos jornalistas também. Capiche? O que junta a ideologia, muitas vezes até mesmo com a sedução do bezerro de ouro. Agora, eu quero ver fogo no parquinho, como eu disse. Eu quero ver a datilógrafa responder. Alô, Verinha? Você ajudou a criar um monstrinho, não ajudou? Você não trouxe o jogador de game para o outrora importante programa de entrevistas, da outrora importante emissora TV Cultura? Então, agora, embala que o filho é teu, quem pariu o Mateus, que o embale. Vocês da mídia, vocês puxadores de saco dos tucanos e do PT, se uniram para empoderar um imitador de focas. Agora, lida com isso, que de vez em quando, que nem relógio quebrado, ele vai acertar. E, nesse ponto, ele está certo. É incompreensível, entre aspas, a paixão que muitos, uma parte significativa, disse ele, de jornalistas, sentem pelos tucanos. Será que a Vera quer explicar? Por que ela gosta tanto do Dória? Good luck! Eu quero ver fogo no parquinho da esquerda. Já disse.